Música Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, novo episódio da série COD World War 2 E antes de começarmos pessoal, deixe-me desde já pedir desculpa por ontem não ter lançado qualquer tipo de conteúdo Foi impossível para mim gravar no sábado, ok? Eu estive em live stream Depois acabei em live stream mais cedo porque estava-me a doer a cabeça Acabei por ir descansar um bocado, à noite tive que estar a trabalhar e domingo fui jogar a bola de manhã E tive a transmissão da GTC TV, por isso foi impossível de fazer conteúdo para domingo Vamos aqui continuar com a nossa história, a missão SOE, ok? Vamos ver aqui o que é que vai acontecer nesta fucking missão Siga-me, vamos começar Volta a shake, dá-lhe Olha, ok, teaming up with SOE, será que vamos, tipo, juntar-nos a eles? O que é que vai acontecer? O Davis está aqui A gente recebeu inteligência da resistência sobre um treino alemão carregando V2 roquete Para um ataque na Paris, refuelando perto de Argentão Isso dá-lhe o que vai levar a nossa equipe em posição Deve ser parado E prove-se-se em Marinier, por isso que você terá a oportunidade e o privilégio Obrigado senhor, mas parece que é um trabalho de mais de 1 a 10 Por isso que eu te amo com a SOE SOE, ok Pelos bichos vamos fazer a mesma equipa que os guys da SOE, a British Special Force Ok Dizemos-me, Lieutenant, precisamos de alguns para você Agentes Vivi e Crowley vão levar a operação Estão trabalhando com a resistência por meses e conhecem o terreno bem Vamos referir a eles Nós ouvimos sobre Marinier, impressionante O que? O que? Já viram bem aquilo? A Liazão e a Resistance, Rousseau, vai dar apoio se possível Mas atacas no seu network, podem significar que estamos em nosso próprio Vocês viram bem o tamanho daquele comboio? O que? 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 Tá ali o comboio? Acompanhado por aviões o que é sempre bom pessoal, tranquilo fácil, fácil de realizar Ok. Supressor, fixe. Ok, já vou usar a naifa. Calma Zesh. Já foste. Já foram. Ok, eu vou com o Crowley então. Já foste. Ok. Vamos mover. Ok. Ai Azesca puta de susto mano. Pensei que ia ser apanhado. Oh Vivian. Ok. Não balhota. Não me deixe cabos do coração maluca. Vamos dar aqui cabo do Sniper. Ok. Já foste. Ok. Stop the train. Stay low and advance. Ok. Siga. Ok. Já está. Já caí. Vamos aqui avançar mais um bocadinho. Está aqui ninguém. Está ali um. Estão ali outros dois balhotos. Estão a ver aqueles dois ali. E este. E aquele. Não vou atacar este gajo. Se não é que eles veem não. Digo eu não é. Será que eles vão. Rodar. Deixa lá ver. Aí anda lá. Vira de jogo. Vira os gajos. Por favor. Ok. Eles viraram-se. Fixo. Jesus. Este teve mesmo que ser rápido. Oh my fucking god. Está ali um. Está ali outro. Ainda por cima não dá para passar aqui ao lado. Não. É bem. É bem. Não me acredito. Já fui. Não. Não me vejas por favor. Ok. Já fostes. Ok. Já passámos. Siga. Ok. Está ali um gajo na casa. Aqui é outro. Será que eu consigo matar o gajo da casa. Sem chamar alerta. Já foi. Peraí pessoal. Deixa eu ver por aqui. Foda. Já fomos apanhados. A sério. Carago meu. Porra. O gajo está a tentar fazer isto em silencio. E está de chuva. Estão indo mal. Estou ao fundo. Ok. Vamos avançar. Na verdade. Que veio-me da caixa. Há WWW. A certeza. O que é que tira a missão? A gente se tem uma devida espalda. E que não é que tira a missão. É verdade. A gente anda assistindo a cortesia. Tem que matar primeiro Zez, não posso ir para o treino assim a maluco Zez, vocês estão tolos. Estou debatido todo lado, vou morrer. Vou morrer, oh mano a sério foi para o muro, porquê? Ai putz esta missão é bem complicado. Ai a sério, larga um pouco. Pelo amor de Deus. Oh mano outro cão a sério Zez, ninguém mata o raio dos cães. Isto tem que ser eu a fazer tudo. Esta merda não é One Army, One Many, Army Zez. Outra vez, oh putz eu não me acredito, ninguém mata a merda dos cães. É depois de eu morrer é que eles matam o raio dos cães. Muita mudança de planos. Nós temos sido encontrados. Daniel, eu tenho armas. Não é suficiente. Por favor, ajuda. Não é um cão agora, não bem? Os inimigos não podem parar. 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 Calma hoje... Tem uma coisa com você. Ei, guarda. Jesus, mano, a sério, o comboio vai se fucking pirar, macho. Come on, we have to go quickly... There we go Jesus, morro! Jesus, get the door! Zing! Look out! Shoo! Jesus! Não acredito! Caraca! O comboio foi à vida! Será que era obrigatório? Ou melhor, será que íamos mesmo ser apanhados? Não vejo nada do caminho! Que perigo, balhotos! Que perigo! Que perigo, balhotos! Ah, já está a disparar para nós! É a impressão de tu, Azé! Claro, tinha que bater ali no recheio, não era? Eu não consigo! Não é a sua chance! Teste o mundo! Eu não acredito! Certo! keep doing! They're throwing grenade! Hein! Jesus, balhotos! Keep firing! Você acha que morreram todos, não? Filho de mano! Ai 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 Pelo menos parámos o comboio O comboio está a pará-lo Hã? Que a grande pânico que um gajo causou! Ai a mãe! Ai a mãe! Como é que um gajo não levou o comboio no fuzil? Putos! Que a sorte! Estou aqui Zé! Estou de partido! Estou aqui bro! Estou aqui bro! Ajuda! Por favor me ajuda! Eu acredito que nós fizemos! Essa é uma para os livros! Espero que o Stiles tenha a sua câmera! A Pearson pode até chegar nos assos por 5 minutos! Olha! Que medo! Segue-me! Eu vou te levar ao Platoon! Desculpe! Quem é que você é? Um amigo! Não se preocupe! Ah! Salvaste-nos! Já és uma amiga! Nem mesmo que não fosses! Nem mesmo que não fosses passaste a ser minha belhota! A primeira ajuda está prontos! Aqui! Vá! Pronto! Já estou a levar tiro! Já tenho que usar um kit médico outra vez! Ei a puto! Um tiro de caçadeira não mata estes galinhas! Dei-me outra arma mano! Puto! Já me estou a apagar! Já foste! Já foste! Siga! Estou-me não bem a estar ao sítio onde estávamos! Já foste! Estou-me não bem a estar ao sítio onde estávamos! Estou-me não bem a estar ao sítio onde estávamos! Puto! Esta cara era mesmo muito boa! O único problema era tipo o seu manual! Se ela fosse semiautomática! Tinha sido uma arma do caralho! Tinha sido uma arma do caralho! Já morreu! Já morrestes! Puto! Eu estou quase a morrer! Mas em merda-se! Já sabia mano! Porra! O gajo não sei onde é que está o Zuzman! Para me dar um kit médico! Carrega a arma! Carrega a arma! 5 balas! Já foste! Já foste! Vai ter mais 5! Já foste! Já foste! Já foste! Até te saltou o capacete velhos! Até te saltou o capacete Zé! Já foste! Já foste! Voste! Já foste! Surprete! Para me dar uma ajuda! Salta! Obrigado! Já foste! 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 Ainda não morrestes? Puta eu não tenho balas Incrível como os caras não morreram Aham, a preocupação maior era essa Não é? Não vai sobreviver Era capturar a língua das coisas Ela é um membro da Resistance Você pode acreditar que ela nos fez pôrmos por alguns papéis Ela precisava para uma missão em Paris E ela tinha um trabalho para nós também Jesus Esqueça um balhotes Carga-no da cegada Que grande cegada Para infiltrar um forte nazi na cidade Sign me up Que me inscrevam-me Digamos para essa missão Pessoal, missão de cegada Missão mesmo de cegada Eu acho que era suposto que nós sermos detetados A única explicação que eu tenho Era ter sido suposto Nós termos sido Nós termos sido detetados Porque Posso depois vir a tentar repetir a missão E ver se dá para fazer de outra maneira Espero que tenham gostado Não esqueço de deixar aquele like Que são maravilhosos Que só vocês sabem dar E já sabem Vemo-nos num próximo e numa próxima live Zero Alto Amém 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 Música Amém Amém Amém